Abordamos hoje os aspectos políticos, a visão da nossa economia e também a ocupação das empresas que estão em recuperação judicial. Aumentou muito e isso está crescendo extraordinariamente esse ano. Todo mundo está entrando, mas ninguém sabe como é que vai sair. Esses foram os pontos principais que nós discutimos aqui hoje. Ainda vai aumentar. O volume de recuperação judiciais no país ainda vai crescer. É uma combinação de fatores externos com problemas de dentro da empresa. Eu acho que a grande parte dos problemas estão ainda dentro das empresas na gestão. O pessoal ainda não caiu a fecha.